Muito bacana esse timbre Enabrass Power, principalmente os recursos do Gorg Kronos usando o Control Surface, edições basicamente em tempo real, é muito legal que a gente pode transformar esse timbre de uma maneira bem prática, e muito legal que a gente pode transformar esse timbre de uma maneira bem prática, e muito legal que a gente pode transformar esse timbre de uma maneira bem prática, e muito legal que a gente pode transformar esse timbre de uma maneira bem prática, A CIDADE NO BRASIL Muito legal as possibilidades com o Control Surface. Eu vejo que muitas pessoas não usam isso para editar os times e chegar no resultado final, mas é sensacional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL